Uma carta de tarô para você. Vamos agora dar uma olhadinha na carta que vai indicar a solução dessa dúvida, vai dar a você o caminho que você está buscando. Eu vou sortear a carta e a carta sorteada é a rainha de copas. A helicóptero é uma carta muito boa, uma carta que seria a grande luz, a grande mãe, a grande rainha. Toda rainha tem um objetivo, que é trazer de volta para si a princesa que está presa no castelo guardada pelo targão. Então, para obter o seu resultado, elas mandam os cavaleiros. Como cada uma tem a sua maneira, essa tem o amor. Ela pede para que o cavaleiro vá, mas vá usando aquilo que ela tem de melhor, que é o amor, que é a ternura, que é o encanto e que é a diplomacia. Vai chegar lá no dragão e vai procurar um jeito de dialogar com ele e resolver a questão. Pense nisso. Talvez o amor seja a solução que você busca, seja a ferramenta da solução que você busca. Isso sim, use o amor, o poder. É uma das mais fortes armas que a gente possui. Mesmo que, por certos momentos, isso fique muito ofuscado às nossas vistas. Mas essa carta nos diz que, para você, nesse instante, é o caminho. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Tchau. 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 Tchau.